A Serra Cerata começa nesta sexta-feira com um novo modelo. A expectativa é que aproximadamente 40 mil pessoas passem por aqui. Para que esse evento pudesse ser realizado, foram investidas cerca de 150 mil reais. Segundo Charles Rossi, presidente da Fundação de Cultura e Turismo, a festa italiana espera gerar um aumento no comércio local, trazer mais turistas para a cidade e proporcionar muito entretenimento à população de Petrópolis. Charles Rossi também se mostra lisonjeado por ter a oportunidade de promover um evento como este e conta o que vai ser oferecido. É uma honra para nós fazermos a festa da Itália aqui em Petrópolis. Uma homenagem da nossa cidade aos imigrantes italianos que vieram, ajudaram a construir a nossa cidade nas fábricas, em Cascatinha, com a Vila Operária. Então para nós é uma alegria fazer a festa da Itália. Olha, nós estamos com o ponto forte, é a gastronomia italiana, que é muito saborosa, muito cheirosa. Mas nós vamos ter show de música, de dança, festival de cinema italiano, apresentações de corais e de bandas. É uma programação muito variada, muito alegre, muito descontraída, para que o Petropolitano possa vir curtir o feriado. A festa italiana já teve outras edições em Petrópolis em diferentes lugares. Desta vez é a Praça da Liberdade que vai receber o evento. Charles Rossi acredita que a visibilidade da Serra Cerata será maior e o acesso ao evento será mais fácil para a população de Petrópolis. E a Praça da Liberdade escolhida porque é um local central, é um local de fácil acesso a toda a população de Petrópolis. E nós queremos fazer que a festa da Itália seja inserida dentro do calendário de eventos turísticos da cidade. A divulgação está sendo intensa e por isso trará muitos benefícios para a cidade. Os benefícios são muitos. Como nós estamos trabalhando como um evento turístico e divulgando esse evento, inclusive fora de Petrópolis, no Rio, na Concerno, no Pedágio, isso gera para a cidade cerca de mil empregos diretos, desde a montagem até a realização do evento e outros tantos indiretos, né? Porque as pessoas que vêm, elas não vêm só para a festa, elas também vão à Rua Tereza, elas percorrem outros restaurantes da cidade. Então nós acreditamos que a festa Serra Cerata, ela traz um benefício também na geração de emprego e renda na nossa cidade. No último dia do evento, 7 de setembro, a festa vai promover shows de chorinho, samba e forró para homenagear a independência do Brasil. O evento começa amanhã, a partir das 19 horas, sexta-feira, e vai até o dia 7, no final da noite, quando nós teremos um dia de homenagem ao Brasil, à independência do Brasil, com uma programação toda brasileira. O presidente da Fundação de Cultura e Turismo faz um convite para os petropolitanos. Eu quero fazer um convite especial a você que está me assistindo, para que venha à Praça da Liberdade, venha curtir um pouco, um pedacinho da Itália dentro de Petrópolis, com shows, com música, com gastronomia, com dança, uma programação especial para atender a você e a sua família com total segurança aqui na Praça da Liberdade. Eu quero fazer um convite especial a você que está me assistindo,